No tag de volta aí galera, lembra que ontem eu fiz um vídeo falando sobre um centro avante que viria pra ser aí um grande nome no time do Grêmio, justamente pra ser um reserva de luxo para Luizito Soares, falei ontem sobre isso, hoje descobri o nome e vou falar pra vocês os detalhes deste jogador, mas antes quero lembrar pra vocês aqui ó, aposta ganha, isso mesmo aposta ganha, patrocina aqui no tag e hoje eles lançaram a Brabá, estão dando a odd de 3 pra quem colocar que vai ter consulta de VAR no jogo de Grêmio e Botafogo, então vai lá na aposta ganha, faz sua fézinha, te cadastra pelo link que tá aqui no comentário fixado ou pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que além de tu já conseguir brincar por lá tu já ganha 5 pila pra isso, 5 pilinha, tu tem que ter mais de 18 anos e responsabilidade na hora de apostar lá, beleza? Vamos que vamos, vamos pro vídeo então gurizada, vamos lá Cara, Diego Costa é o nome da vez, Diego Costa que teve uma passagem aqui pelo Atlético Mineiro não teve tantas oportunidades, não se destacou tanto, mas é um jogador de renome, jogador brasileiro naturalizado espanhol, já jogou ao lado de Luizito Soares no Atlético de Madrid e o jogador estava, fez uma passagem agora pelo Wolverhampton da Inglaterra, onde também não foi muito bem, porém o jogador deseja retornar ao futebol brasileiro e está sendo oferecido ao Grêmio, o Grêmio estuda a contratação de Diego Costa, Diego Costa que lá recebia aí 1 milhão de reais equivalente né, por mês, porém o jogador viria para receber menos no Grêmio, ele estaria disposto a receber bem menos para jogar no futebol brasileiro e o Grêmio seria aí o time que ele escolheu para servir, para jogar e cara, vamos lá, o jogador Diego Costa, a gente pode, a gente sabe que ele não estava numa boa fase, mas é um cara, realmente é um reserva de luxo, e eu tinha colocado ele naquela lista de jogadores livres possíveis do Grêmio contratar, e de fato, esse é o nome, Diego Costa, não é Cavani, Cavani o Grêmio não foi atrás ainda, pelo que eu sei tá, a informação que me chega, é que Cavani ainda não teve nenhum contato com o Grêmio, apesar dele estar querendo vir para a América do Sul, já tem contato com o Boca Juniors, mas não tem com o Grêmio, mas Diego Costa é o jogador que está em conversas com o Tricolor e pode ser o novo reforço do Grêmio, para ser reserva de luxo de Luizito Suárez, vamos lá, o que vocês acham aí de Diego Costa, jogador aí tem 34 anos, é dois anos mais novo que o Luizito Suárez, e é um jogador que a gente sabe que tem renome e realmente tem bora no pé, um baita de um seu travante, lá no Wolverhampton ele disputou 25 partidas, só que lá ele marcou apenas um gol, lembrando que campeonato inglês, outro estilo de jogo, jogando no Wolverhampton, não é no campeonato brasileiro onde aqui ele pode se destacar mais, e ele teve uma passagem meio apagada pelo Atlético Mineiro, mas eu não considero que ele foi ruim, só foi meio apagado até porque ele não era o titular, o Hulk ali se destacou muito mais, mas enfim, Diego Costa, Diego Costa é o nome da vez, quero muito comentário de vocês para saber o que vocês acham sobre o nome deste centroavante para servir ao Grêmio, tamo junto, deixa o teu like, te inscreve no canal, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, valeu, falou!